Ana Luísa, olha aqui, o que você falou pra mim agora, Paulo? Mandar mensagem pra Dineu, só pra você chamar o filho aqui. Pra passear? É, vamos ver. Ana, nem imaginam o que vai acontecer agora aqui. Tá bom, meu amorzinho? Como que você faz? Vem, você entenda? Prazer te conhecer, meu amor. Vamos lá? Mamãe tá sabendo desde ontem, sem ir encontrar com ele. Eu vou te pedir, por favor? Pode. Não, não dá. Não, não dá. É isso aí?